Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 Minutos de Udemo. Nesta edição e também na próxima, nós vamos tratar da nova APM. Estamos chamando de nova APM, para fins didáticos, o Decreto nº 65.298 de 2020. Então, colegas, em duas edições, trataremos do texto do decreto e suas implicações. A terceira edição será reservada para responder as questões que nos forem enviadas por e-mail sobre a matéria. Então, anote aí o nosso e-mail. Então, vamos lá, começando pelas principais alterações trazidas pelo decreto. Até meados de março de 2021, o novo Estatuto Padrão deverá ter sido adotado em Assembleia Geral pelas APMs. Não deixe para o último dia e última hora. Sempre haverá problemas com o registro em cartório. A SEDUC poderá expedir normas complementares mediante resolução. Essas normas serão necessárias, porque o texto contém contradições e há também omissões. Estatuto Padrão da APM. O texto está mais enxuto. São 34 artigos contra 49 do texto anterior. Portanto, são 15 artigos a menos. Em tese, trata-se de um texto mais funcional que os anteriores. Também em tese, desvincula escola e APM, do ponto de vista legal e jurídico. O diretor da escola não irá mais integrar o Conselho Fiscal nem a diretoria da APM. Toda a legislação anterior foi revogada. Principais alterações. A principal finalidade da APM deixa de ser a assistência ao escolar. Embora esta continue sendo uma das suas finalidades. A APM passa a ser, prioritariamente, um instrumento de participação da comunidade na escola. Visando a melhoria do ensino e uma educação de qualidade. Sai o plano anual de trabalho e entra o plano de aplicação financeira, articulado ao plano de gestão da unidade escolar. Os recursos próprios da APM poderão ser depositados em qualquer banco. Os recursos repassados pela SEDUC terão de ser depositados em banco indicado por ela. Quem vai movimentar a conta bancária da APM será o diretor executivo ou o vice-diretor executivo. Não existirá mais o diretor financeiro. Há uma nova definição no quadro social da APM que terá, no mínimo, nove associados. Saem os sócios natos, os admitidos e os honorários. E entram os associados com direito a voto na Assembleia Geral e associados sem direito a voto na Assembleia Geral. Portanto, colegas, duas categorias de associados. Um, associados com direito a voto na Assembleia Geral. Dois, associados sem direito a voto na Assembleia Geral. Essas duas categorias. Essa classificação está mais de acordo com as sociedades civis e comerciais. Vamos ver. Quem serão os associados com direito a voto na Assembleia Geral? Um, os servidores públicos em exercício na escola. Todos os servidores públicos em exercício na escola. Dois, os responsáveis legais pelos alunos nela matriculados. Observem que o texto não fala mais em pais de alunos. Fala em responsáveis legais pelos alunos. Três, os alunos matriculados maiores de 18 anos. Servidores públicos em exercício na escola, conforme dissemos. Pega todo o QM, QAE, QSE. Segundo, serão associados sem direito a voto na Assembleia Geral. Portanto, são associados, mas não terão direito a voto na Assembleia Geral. Os alunos menores de 18 anos matriculados na escola. Os ex-alunos e os respectivos responsáveis legais. Os ex-professores da escola. Demais membros da comunidade e aqueles que, a critério do Conselho Deliberativo, tenham prestado relevantes serviços à educação e à APM. Atenção, colegas, a esta redação. E aqueles que, a critério do Conselho Deliberativo, tenham prestado relevantes serviços à educação e à APM. É isso mesmo que você pensou. Está aí o famoso associado honorário. Que não está descrito dessa forma. Mas é o honorário que nós dissemos lá que tinha saído, não é? Está aí, foi mantido. De qualquer forma, sem direito a voto. Continua existindo o sócio honorário, sem essa terminologia e sem direito a voto. Exceto na hipótese de menor emancipado, aos alunos menores de 18 anos, é vedado integrar o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria. Portanto, o menor emancipado poderá integrar o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria. Veja, o menor emancipado é o menor que se torna maior civilmente. Ou seja, embora sendo menor, ele torna-se capaz para os atos da vida civil. Mas veja que interessante. O parágrafo terceiro do artigo 13 afirma o seguinte. Não poderão integrar a diretoria com os associados alunos, ainda que sejam capazes para os atos da vida civil. Ou seja, ainda que sejam emancipados. Então, há aí um conflito normativo que precisa ser resolvido na norma. No momento diz que ele pode fazer parte, sendo emancipado. No segundo momento diz que para a diretoria ele não pode, mesmo sendo emancipado. A cooperação, a contribuição para a constituição do fundo financeiro da APM, continua sendo um dever do associado, embora essa contribuição seja facultativa. Então, nós temos aí um dever facultativo. O período e a forma das contribuições dos associados serão definidos pela Assembleia Geral. Atenção, colega. Então, agora, quem define como e quando essa contribuição será solicitada é a Assembleia Geral. E não como atualmente que já há uma vedação para que não ocorra no período das matrículas. Então, poderá ser durante as matrículas, poderá ser antes, poderá ser depois. Quem vai definir isto é a Assembleia Geral. Um dado importante no texto é a definição de prazos e termos. O termo inicial é sempre o primeiro dia útil após a intimação. E não o primeiro dia após a intimação. O primeiro dia útil. E o termo final, que nós chamamos de prazo, não é? É também dia útil. Portanto, se o termo final cair em sábado, domingo ou feriado, aguarda-se o primeiro dia útil subsequente. Isso é muito importante, porque resolve um problema que sempre está aparecendo quando se trata de prazos e termos, não é? E a contagem dos prazos? Será sempre em dias corridos. Dias corridos. A eleição dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria deverá ser realizada até o final de abril e a posse dar-se-á até o último dia útil de maio. Poderão ser eleitos substitutos para todos os postos do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria. Porém, colegas, as atribuições dos substitutos não estão definidas no decreto. Com essa redação, os substitutos não poderão substituir. Ampliação da duração dos mandatos. Todos os mandatos passaram para dois anos. Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria. Dois anos. É permitida apenas uma reeleição sucessiva para o mesmo posto. Terminados dois mandatos sucessivos, o ocupante do posto terá de esperar, no mínimo, dois anos para voltar a se candidatar para o mesmo posto. Restrições no Conselho Fiscal. Não poderão integrar o Conselho Fiscal. Os membros da diretoria da APM, os membros do Conselho Deliberativo, o associado que, nos 12 meses anteriores à eleição para membro do Conselho Fiscal, exerceu qualquer atividade na diretoria. Não poderão integrar à diretoria os associados alunos, ainda que sejam capazes para os atos da vida civil. Menores, mesmo que sejam emancipados. Portanto, é o conflito que nós já falamos com o parágrafo terceiro do artigo oitavo. Em um determinado momento fala que pode, em outro determinado momento fala que não pode. Obrigado, colegas, pela sua atenção. E até a próxima edição de 15 minutos de O DEMO, onde continuaremos tratando deste assunto, a nova APM. Não se esqueça de mandar a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso e-mail, o demo.demo.org.br Nós vamos responder a todos os e-mails na terceira edição de 15 minutos de O DEMO sobre a nova APM. Somos o DEMO sempre, o DEMO. O DEMO O DEMO